Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver se tu não achar, galera. Olha o que os cachorros pegaram, pessoal. Cheguei aqui na chácara agora. Tá com um pedaço assim, tirei o leite, não olhei nem pra cá, ó. Eles estão ali. Cheguei aqui, galera, que eu olhei pra cá. Olha essa madeira toda desbagaçada, ó. Eles pegaram. Não sei na onde, galera. Acho que eles pegaram não foi aqui, não. Eles pegaram no outro canto e saíram pra cá, ó. Eles mataram. Olha o que eles fizeram com ele. Tá vendo? Vamos tá pegando ele, vamos tá jogando fora, pessoal. Eu não sei como foi que eles fizeram, galera, pra cá, ó. Olha. Tá vendo, pessoal? Tem gente. Tem gente que coma. Como tu conhece com o caçaco, pessoal. Tu conhece com o saruê, né? Então acho que ele entrou aqui na chácara com o cachorro. Deram com ele, ó. Olha o trio ali. Tá vendo, ó. O cachorro é bom por isso, pessoal. Acho que eles entraram ali na chácara, deram com ele e pegaram. Aí, agora não tá jogando fora, galera. Se fosse uma gambá, tem gente que come gambá, come um bocado de cor. Nesse caçaco também tem gente que come esse bicho aqui. Mas esse aqui eu acho que é um fiota. Não sei, não me entendo muito, galera. Então eles conhecem pro caçaco, eles conhecem pro saruê. Eles pegaram. Não sei na onde foi, aí na algum canto, aí na chácara. Aí dentro da chácara, eles saem pra cá, ó. Enquanto que eles se deitaram ali, ficaram atucando a noite toda. Eu cheguei aqui, pessoal. Não tinha pensado nem a atenção, né? Não tinha visto. Agora eu venho juntar ali a madeira. E ele tava. Tá vendo? Bicho grande, viu? Não tá jogando aqui fora, galera. Não sei na onde foi que ele entrou. Não sei por onde foi que eles pegaram. Só cachorro, vocês sabem, né, pessoal? Se ele sentir alguma coisa, eles vão pegar mesmo. Não dá uma beleza, não. Não sei se ele vier desse lado de cá, de dentro. Nesse aí do mato, né? Aqui ele tá um pouco rebrejado ainda, galera. Comecei a raptar aqui um estuma aqui, ó. Estuma pra nós estar misturando tudo aqui. Pra nós estar plantando aqui um milho, um feijão de corda, uma melancia. Então tá aqui, galera. Não sei se como foi que ele subiu aqui no muro. Aqui é todo murado, pessoal. Mas mesmo assim, alguns animais entram, né? Olha aí, ó. Mesmo murados, alguns animais entram pra cá. Então os cachorros aproveitados, se eles vacilarem, os cachorros pegam, né? Aqui tem muito, ó. Capinho fechado. Aqui é a raptida, pessoal. Aí cobra, rato. Muita cor aparece por aqui, né? Então quando ele vacila aí, não vacila mesmo, os cachorros acertam com eles, ó. Vamos dar uma fotinha aqui, vamos estar jogando aí na capa. Ó, galera. Aqui nós conhecemos por caçar com o sarue. Nós conhecemos por sarue, galera. E a região de vocês, como é que vocês conhecem? Você tá vendo? Isso aqui, quando ele acerta numa linha de pinta, ele come tudo. Em ovo, com ovo com força também. Né? Então por isso que eu digo a vocês, né? Aqui o cachorro, ao invés, dá muita bagunça. Ó, tá aqui lá. Ele faz muita bagunça aqui na chá, galera. Fica até uns portão aí, modinho, não entra pra dentro. Mas por esse lado aqui, você sabe aí que ele protege o terreno, né? Por causa de invasor. Nessa aí, ó. Já jogando no mato. Aqui, galera, ali fora que os urubus come. Tá vendo? Então foi isso, galera. Cheguei aqui agora, tive essa surpresa aqui. Com esse... Nem tinha percebido, né? Com esse caçaco, né? Os cachorros acertados com ele. Ele se sentir alguma coisa, pessoal. Eles vão lá e pegam. Aqui como ele tá, ó. Tá vendo? Aqui tem muita planta, né, pessoal? Em vez ele vem pra subir em alguma planta, comer alguma coisa, ó. Tudo fechado, capim, tudo. Ele pensa que tá seguro, mas só o cachorro, vocês sabem. Tem um faro, né? Depois se ele sentir alguma coisa, eles vão pra cima, né? Aqui muita água ainda, galera. Muita água escorrendo aqui agora mesmo. Pleno mês de agosto, né? Então, terminou aí o dia 19 de agosto. E as águas tá aqui escorrendo ainda. Né? Aqui pra cima como é que tá? Tá vendo? Ele entra em qualquer lugar nesse desse, pessoal. Ele entra. O cachorro não quer saber, não. O cachorro vai pra cima, né? Aí eu não sei não se foi que ele pegou. Já tava ali daquele jeito. Só quando eu cheguei agora. A mãozinha tá ali tirando pros poicos. Ó, como é que tá aqui a chácara. Algumas coisas precisando até de uma limpeza aqui. Esse Deus pra mãe eu dou uma limpeza, pessoal, aqui na chácara também. Dá uma limpeza, dá algumas plantações. Algumas três, quatro. Vou levar pros poicos. Ó, galera. Aqui nós tiramos pros poicos. Tá saindo aqui novamente pra soltar. Plantando aqui uns pés de milho e feijão. Pra conta do... Fazer alguma ração aí pro gado, né? Futuramente. Como é que tá aqui? Os pés de planta aí começando a sair. A brotação, vendo? Macaxeira também. Os cachorros também tão... Os cachorros é bom, pessoal. Bom segurança. Bom guarda-costas. Mas, porém, olha o que eles já fizeram por aqui, ó. Aqui eu tenho um plantinho de... Macaxeira tá todo bom, galera. Olha, se quebrar tudo. Tá vendo? A palma aqui se quebrar toda. Ó, a situação da palma que tá aqui, ó. Se quebraram. Fazer o quê, né? Que nem queria. É desse jeito. Agora tudo isso, pessoal. Foi depois que eu fiz... Esses portão, né? Que eles sempre ficavam ali dentro, ó. Tá vendo? Aí depois que eu tirei esse portão, fechei ele e ele não tá entrando pra dentro. Pronto. Agora tem que se virar, né? Aí pra cima tem canto aqui também. Tem que ficar também, ó. Muita gente talvez direita, mas vai ficar no meio do tempo. Tem não, pessoal. Tem ali na coxinha do gato. Tem um canto de comportação que tem... E paro. E tem aqui também, ó. Cobertinho, ó. Eu venho pra cá se não quiser, beleza? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aqui o joinha. Se inscrever no canal. Deixar seus comentários. Diga aí na região de vocês como é que vocês conhecem. Aqui nós conhecemos por caçaco. Caçaco nós conhecemos por sarue. E por aí vai, beleza? Então Deus abstracadão de vocês. Até o próximo e pronto. E aí